Olá moçada, tudo bem com vocês? Beleza? É gente, beleza? Bom, gente, no começo do canal se vocês entrarem lá e voltarem vai ter o comparativo da mandioca e a C90 com a B36 no caso lá, eu acho que estava com uns dois meses desde a época do plantio um mês de nascido um mês de plantio e um mês de nascido agora aqui é a mesma roça vai estar aqui no mesmo lugar aqui já dá para ver a diferença de folha aqui nessa rua aqui, gente, é B36 e aqui é a C90 essa roça está com seis meses agora, não é Luiz? Seis meses, gente então vamos estar arrancando o pé e falando um pouco sobre ela, beleza? Valeu! Moçada Luiz aqui está arrancando o pé de a C90 e a gente vai ver como que está o andamento aqui das raízes beleza? Pelo puxar ali parece que está um pouco boa, gente está arrancando com dois talinhos juntos um pé só com dois talinhos isso é importante saber porque esses são os os pés que carregam um pouco mais se peidar não dá para cozinhar, Luiz esse é o ditado, hein? não, puxar para puxar e quebrar é, não pode quebrar não quebrou a ponta ó, rapaz, está com seis meses, gente quebrou as pontas quebrou duas pontinhas aqui, gente, ó isso aqui nem tem vamos ver não, deixa lá, não quebra mais isso aqui vai dar umas de raízes vai dar umas no olho, gente no olho eu chuto umas quatrocentas gramas, será? não dá para saber certo, mas por aí, né? por aí, gente, ó uma um pé só aquele lá é tiguerinho então temos aqui, ó uma raiz duas três quatro cinco cinco raízes produtivas aqui se enfiar a pira não conta essa aí é a C90 agora vamos aqui de B36 bom, está mais fácil de arrancar, hein? esse pé aí ninguém não, hein? não, está bom, gente esse aqui é bom dois talinhos lá, gente também, beleza? bota aqui do lado vamos levar lá o carradouro? não, vamos aqui mesmo que está limpinho, hein? então aqui, gente, ó temos uma raiz duas três quatro aqui temos dois três quatro cinco também cinco e quatro eu acho que hoje está empatado, né, Lins? é, aparentemente está igualzinho aparentemente está igualzinho, gente por causa que essa daqui tem menos raízes mas a raiz dela está bem grossa essa daqui e a outra bem comprida essas duas aqui estão bem pareia, né, gente? vocês podem ver a cor da raiz também olha só a cor da raiz, gente essa daqui é bem marrom lembra muito a olho junto e essa daqui ia ser noventa já é mais mais clarinha é, olha só a raiz dessa daí é uma mandioca dessa com dois anos vou falar a verdade, sim aí, gente olha a diferença ah, o peso está até igual você acha que o peso está igual, Lins? parece que isso aqui pesa um pouquinho mais vai quebrar as pontas também dessa, né? é, mas a pontinha é pouca, né? agora vamos ver uma renda aí quebrou no meio uma raiz no meio não trouxe a faquinha quebra não vamos ver gente, para saber a renda olha só como que a gente descobre a renda você pega e aperta com a unha aqui o miolinho você tem que apertar o miolinho aí você vai ver a quantidade de água e tal ela está um pouco aguada isso daqui a B36 está um pouco aguada parece que está mais aguada não aparentemente, gente é a mesma coisa beleza? agora não sei na balancinha, né? tirando a renda na farinheira hoje, se for se for arrancar com seis meses que ninguém arranca, né? não, ninguém arranca aqui ninguém arranca com seis meses mas se for se arrancar hoje se for pariar os dois pés está igual, gente mas eu acho que futuramente a B36 tem de tudo para deslanchar na frente da S90 que é uma raizona dessa aqui, gente se ela engrossar isso aqui pesa para caramba ela está compridando mais ainda ela está crescendo olha só está crescendo bem agora que ela está grande dá para a gente destacar as características dela, gente da folha ó essa daqui é o pé de de B36 ela lembra muito a olho junto só muda o formato da folha dela que a olho junto tem a folhona mais mais largona, né? os olhinhos é junto o talinho bem vermelhinho a rama da olho junto é um pouco mais rosa essa daqui já é mais verdinha então é isso aqui as folhas velhas já vai ficando amarelas o talinho e as folhas novas talinho vermelho olho junto ó e a C90, gente desculpa o tronco é quase roxo um verdão bem escuro as folhas são bem verdes mesmo o talinho roxo também esse daqui é o talo roxo ela está uns 30 centímetros a mais de altura a rama é de rama, gente daqui dá para vocês verem bem vou dar um um zoom aqui para vocês verem rua cortada certinho B36 e a C90 em termos de de mato para a pessoa que fala assim acho que que folha bem para fechar a rua para não dar mato eu acho, Luiz que a e a C90 fecha um pouco mais né? aparentemente está quase a mesma coisa porque essa tem muita folha também, né? então quando ela é pequena ela fecha bem ela não cresce tanta altura ela é bem fechadinha ela não dá rama gente vamos pôr uma parte aqui ó ó esse daqui é o folhamento dela dá para ver a terra aqui de cima dá para ver a terra agora vamos na e a C90 aqui a e a C90 está mais fechada ó mesma área C90 você vê bem menos a terra isso quer dizer que vendo menos a terra nasce menos mato porque não pega sol na semente de mato né gente? mas vamos ver agora quando arrancar gente beleza? foi o nosso comparativo aí hoje está empatado é provavelmente com um ano eu acho que a B36 vai ganhar provavelmente eu também acho tem porte que ela já cresce mais grossa eu também acho eu acho que com um ano aí com um ano nós vamos tirar tirar e levar lá e tirar a renda das duas é daí nós vamos na farinheira e tirar a renda geralmente quando você vende quando a mandioca está madura né? e daí está boa de renda agora não vai dar renda que presta tudo folhado agora está bem folhado e olha só está tendo umas lagartinhas aqui ainda gente já estamos em fevereiro já passou a época da lagarta e ainda está tendo alguma perdida beleza moçada? esse é o comparativo hoje está empatado em termos de trabalho para cuidar mesma coisa não tem uma melhor que a outra não beleza moçada? é comenta aí se tem algum produtor de mandioca assiste a gente aí é fala aí o outro vídeo não deu muita visualização lá até né disse que ia fazer cada todo mês mas acabou que nós nem fizemos nem girou cadê os produtores de mandioca aí? cadê os plantadores? vamos se manifestar aí no canal gente escreve uns comentários aí para nós beleza? é isso aí moçada valeu aí tudo de bom mete o dedo aí curte o nosso canal aí e se você não é inscrito gente se inscreve aí dá essa força para nós aí se você que tiver algum conteúdo sobre a mandioca alguma pergunta alguma dúvida gente escreve nos comentários gente a gente vai responder todos beleza? tamo aí para isso falou valeu tchau tchau Obrigado.